Se você acha que uma casa de steel frame vibra, se movimenta, se ela tem mais de um andar, é um negócio que não dá pra andar em cima. Vem comigo que eu quero te mostrar um detalhe. Gente, é o seguinte, essa semana eu recebi a seguinte dúvida. Helena, eu tenho um labirintite, né? Eu escutei falar que uma laje de steel frame vibra. Ela vibra mesmo? Eu vou conseguir andar no segundo andar da minha casa? Porque minha labirintite é muito forte. Gente, primeiro, pessoal de labirintite, não se preocupe. Eu sei como é que é ruim, né? Minha mãe de vez em quando toma uns remédios com a labirintite que ela fica, né? E aí às vezes ela fica meio zonda. E ela mora numa casa de steel frame, tá? Ela tem outras... Eu tenho uma casa de steel frame e a gente tá com uma casa de steel frame. Mas eu quero mostrar, gente. Uma casa de steel frame, né? Primeiro ponto que você precisa entender. A gente tem três tipos de laje, tá? A gente tem laje seca, laje mista e laje úmida. A laje seca é quando eu trabalho com placas no piso e normalmente eu preciso de um piso seco. Tipo um piso vinílico, um piso laminado, um carpete. São pisos secos, né? Pisos que não tem um contrapiso, né? Arga massa, né? Do tipo. Esses pisos são os pisos que normalmente vibram. Mas não é que vai vibrar e você vai andar e vai ficar... Uh... Tonta pra um lado e pro outro. Já o piso misto é quando eu tenho as placas e eu tenho um contrapiso em cima. E a gente tem o piso úmido, que é o steel deck, o que, por exemplo, a gente tem nessa casa. Mas se você fizer uma configuração, se você montar a sua estrutura bonitinha, direitinha, nenhum deles vai prejudicar a sua labirintite. Pode ficar tranquila. Agora eu quero mostrar na vida real, tá? Aqui eu tenho um piso, tá? Eu tenho um piso que ele tem três metros e meio de largura. Ou seja, é uma laje com três metros e meio de largura. É um vão normal, né? É até relativamente pequeno. Agora olha que interessante, eu vou pular. Eu tô com o meu super cameraman agora, o Dr. Vitor, me filmando. E você vai ver que a câmera não vai vibrar. Olha só. Vibrou, Vitor? A câmera tremeu? Fez um barulhinho, né? Fez. Mas é porque ela ainda não tá toda fixada. Agora, olha só. Vamos andar pra outro lugar, que agora eu quero te mostrar o choque. É um lugar que a laje tem oito metros de vão livre. Vem comigo que eu vou te mostrar. Oito metros, tá? Ó, pra você ver que eu não tô mentindo que tem oito metros. Você sabe que cada passo é mais ou menos um metro, né? Aí eu vou daqui, ó. Um, dois, três. Oito. Oito metros de vão livre. E aqui não tem paredes embaixo, tá? Depois eu fui lá embaixo pra você ver se você não tiver acreditado em mim. Ah, eu vou pular aqui também. Vamos pular aqui também, ver se treme, vibra. Esse aqui vibrou até menos. Você tá vendo só? Não fez nem o barulhinho. Então, gente, você não precisa se preocupar com aquelas vendas pra um lado e pro outro. Isso aqui não é barco, não é navio. Isso aqui é steel frame. Eu sei que o barco é de aço também, mas lá, né? E ó que engraçado que eu tô pensando. E você sabe que o Radia a gente chama de fundação flutuante, né? Mas você não vai vibrar, né, gente? Não é uma vibração que vai, etc. Você viu que lá fez barulhinho porque ainda não tinha travado e o vão livre era bem menor. Agora aqui, que já tá tudo travado. São oito metros. Galera do Congreto, você faz oito metros de vão livre fácil assim? E aqui não tem nenhum pilar, não tem nada. Não faz, que eu sei? Não faz, seja aí aquele botasso pesado, viga protendido e o diabo a quatro. Minha filha, quando você trabalha com steel frame bem dimensionado, bem calculado, esse problema não vai acontecer. Inclusive, próximo vídeo, eu vou acabar com outro mito. Que eu escutei que o Paul fala que atravessa a parede, que a parede sacode também. Chamei o pessoal da obra e eles vão mostrar, na real, como é que uma obra de steel frame não sacode, não treme. Então fica comigo, acompanha esse especial, bota aquele sininho, ativa a playlist, que o próximo vídeo você vai ver que eu estou quebrando barreiras. E se você curtiu essa demonstração, se você é pessoa que tem labirintite, dá aquele like, viu? E se ficou mais alguma dúvida, bota aí nos comentários, não tem problema não. Aqui a gente tá pra quebrar todos os mitos de steel frame. Grande beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.